O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai jogar uma lama aqui. Vai jogar uma lama aqui. Uma lama aqui. O que é isso? A gente vai jogar uma lama aqui. Experiências com a mesma coisa. Eu vou jogar uma lama aqui. Depois um ancho, A levantar a aqui, Tchau, tchau.